Para este modelo eu vou utilizar pérola 8 milímetros, vou utilizar também uma tesoura e nalho 50 milímetros. Cortei um pedaço de nalho, recebi vários comentários perguntando a medida do meu nalho. Eu sempre corto um nalho grande, porque eu não gosto de muita emenda, então ele gira sempre em torno de 1,5, 2 metros de nalho. Aqui eu cortei pequeno, porque eu vou só fazer uma demonstração de como faz a manta para vocês. Então aqui, em qualquer um lado dos fios eu vou colocar 3 pérolas, vou colocar aqui no meu fio da esquerda. Duas, três. Agora eu vou utilizar mais uma e vou cruzar. O meu fio da esquerda passa por dentro da pérola, vem para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro da pérola e vem para o meu lado esquerdo. Vou juntar aqui as duas pontinhas e vou puxar o meu fio até o final. Aqui no final vai se formar essa florzinha. Essa florzinha é a base da nossa trama. Observe que para fazer ela precisamos de 4 pérolas. A partir de agora nós vamos contar com essa pérola que o nalho está saindo de dentro. Então aqui nós já temos uma pérola e vamos precisar de 3 para fazer a próxima florzinha. Então no meu fio da esquerda eu coloco uma pérola, no meu fio da direita eu também coloco uma pérola e eu vou utilizar a terceira pérola para cruzar. Fio da esquerda vai para o lado direito, fio da direita vai para o lado esquerdo, junto as pontinhas, puxo até o final e aqui se forma mais uma florzinha. Vou repetir o processo, precisamos de 4 pérolas aqui, nós já temos uma que é essa que o nosso nalho está saindo de dentro dela. Venho para a ponta do meu nalho e coloco uma pérola no meu fio da esquerda, uma pérola no meu fio da direita e eu uso mais uma pérola para cruzar os meus fios. Puxo, quando eu puxo, aqui no final se forma mais uma florzinha. Vou repetir esse processo mais uma vez, venho para a ponta dos meus fios, coloco uma pérola no meu fio da esquerda, uma pérola no meu fio da direita e utilizo mais uma pérola para cruzar os fios. Puxo e formo mais uma florzinha. Vamos supor que aqui a minha trama acabou e eu quero girar. Surgiu dúvidas dessa hora, então o que acontece? Aqui eu já tenho uma pérola que o meu nalho está saindo de dentro dela. Como eu quero girar aqui para o meu lado esquerdo, que eu quero voltar com a trama, aqui por cima para ir fazendo uma manta. Então, eu vou pegar o meu fio da direita, preste atenção, quero girar para o lado esquerdo. Então, no meu fio da direita, no fio contrário, eu vou colocar duas pérolas. Então, está aqui uma, duas. Agora, nós temos três pérolas. Uma aqui, que o meu fio está cruzando. Temos duas no meu fio da direita e a última pérola eu vou cruzar. O meu fio da esquerda passa para a direita e o meu fio da direita passa para a esquerda. Vou puxar. Quando eu puxo, os meus nalhos vão subir. Eles vão vir para a pérola aqui de cima. A gente estava vindo nessa direção, eles agora estão aqui em cima. Então, uma outra observação a ser feita. Agora, eu preciso continuar virando a minha trama, para que eu venha preenchendo essa parte aqui de cima. Então, ainda no meu fio da direita, já que eu quero virar para a esquerda, eu vou colocar mais duas pérolas. Aqui eu já tenho uma. Vou colocar duas pérolas no meu fio da direita. São três pérolas para a minha florzinha. Como eu preciso de quatro, a quarta eu vou cruzar. Fio da esquerda passa para a direita. Fio da direita passa para a esquerda. E eu vou puxar. Quando eu puxo, a direção do meu nalho muda novamente. Ele agora veio para a lateral, que é onde eu quero. E eu vou começar a preencher a minha manta aqui no meu lado esquerdo. Então, com o meu fio que está aqui embaixo, que é o lado esquerdo, eu vou pegar ele e vou passar por dentro dessa primeira pérola lateral. Vou passar aqui, de um lado para o outro. E eu vou puxar. Quando eu puxo, vai ficar assim. O meu fio da direita está saindo aqui em cima dessa pérola e dessa florzinha. E o meu fio da esquerda está saindo nessa pérola aqui embaixo. Então, no meu fio da direita, eu vou colocar uma pérola. Porque se eu puxar aqui, para fechar a minha florzinha, veja que no meu fio da direita não tem nada. Então, eu coloco uma pérola, que é para preencher esse espaço. Quando eu vier fechando, já tem uma pérola desse lado. E vou colocar mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, aqui, ó, se forma mais uma florzinha. Tá vendo? Então, o que eu faço? Eu gosto de virar a minha trama. Eu viro para que essas pérolas aqui, ó, que eu vou preencher, ela fique do meu lado direito. Pois eu acho que eu faço com mais rapidez. Então, eu vou virar. E agora, o meu anelho que está embaixo, aqui que estava do lado esquerdo, veio para o lado direito. Então, ó, o que acontece? Eu preciso vir unindo a minha trama. Então, o meu fio está saindo de dentro dessa pérola. Eu vou vir, ó, passar por dentro dessa pérola lateral, ó. Tá vendo? Passo aqui o meu fio de um lado para o outro, por dentro apenas dela. Então, vai ficar assim. Aqui em cima, agora, no meu fio da esquerda, é que tá faltando pérola, ó. Tá vendo? Gente, se eu puxar, ele fica o anelho sem nada. Então, é nele que eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. E vou utilizar mais uma para cruzar, para formar as quatro pérolas que eu preciso. Vou puxar e vai ficar assim, ó. Já fiz mais um lado. Então, agora, o meu fio da direita passa por dentro dessa primeira pérola aqui do lado, ó. Da trama que a gente já fez. Então, passo por dentro dela. No meu fio da esquerda, eu coloco uma pérola. E vou colocar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. Quando eu chego aqui na última florzinha para preencher, eu vou fazer o mesmo processo. O fio de baixo passa por dentro dessa pérola lateral, que é essa daqui. Só que agora, eu vou mudar. Eu não vou mais colocar a pérola no meu fio da esquerda. Eu vou colocar no fio da direita. Por quê? Porque eu quero virar a minha trama. Então, eu quero subir com o meu anelho. Então, o lado que vai ficar sem nada, vai ser o lado direito, ó. Então, do meu lado direito, eu vou colocar uma pérola. E eu vou utilizar a próxima para cruzar. Vou puxar. Com isso, ó. O meu anelho vira. E agora, está saindo na pérola aqui em cima. Como eu quero fazer com que a minha trama venha para o lado esquerdo para preencher essas pérolas. Então, do meu lado direito, eu coloco duas pérolas. Uma. Uma. Deixa eu pegar aqui. Duas. E aí, você me pergunta. Mardá, por que duas? Porque precisamos de quatro pérolas para fazer cada florzinha. E aqui, ó, nós só temos uma, que é onde o anelho está saindo de dentro dela. Então, do meu lado direito, eu acrescento mais duas. E vou colocar mais uma pérola para cruzar. Aí, você vai ver que a minha trama vai mudar de lado. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, o meu anelho vem para o lado que eu quero. Que é o lado que essa trama já estava feita. Tá vendo? Aqui, eu gosto de virar. Para ficar com o anelho de baixo, sempre do meu lado direito. Porque eu tenho mais rapidez de passar por dentro dessas pérolas laterais. E vou passar o meu fio aqui por dentro da pérola lateral. Então, agora, do meu lado esquerdo, está sem nada, ó. Então, é nele que eu vou colocar uma pérola. E vou utilizar a outra para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Venho para a pérola lateral novamente. Passo o meu fio da direita por dentro dela. E o meu fio da esquerda recebe uma pérola. E recebe a outra para cruzar. Então, cruzo os meus fios. E puxo. Tá vendo? Vai ficar assim. Agora, eu vou supor que o meu anelho está acabando. E eu vou finalizar. Então, eu vou mostrar a vocês como finaliza. Meu anelho está saindo de dentro dessa pérola aqui na frente. Eu vou passar o meu anelho da direita por dentro dessa pérola aqui embaixo. Que eu vou precisar juntar os meus fios para dar esse nozinho. E o fio aqui de cima passa por dentro da pérola de cima. E por dentro dessa pérola lateral aqui no meio. Então, ó. Juntei aqui ponta com ponta. Esse nozinho eu gosto de dar sempre aqui no meio da nossa trama. Por quê? Porque essas pérolas aqui de fora a gente ainda vai utilizar. Então, sempre que você for arrematar, escolha as pedrarias aqui de dentro. Então, aqui eu vou dar três nozinhos. Vou dar o primeiro. E eu vou puxar bastante. Que é para apertar a minha trama. Então, apertei. Agora eu vou dar mais dois nozinhos simples. Então, ó. Um. Dois. No caso, já é o terceiro. Então, aqui, ó. Eu tenho três nozinhos. Veja que ele está bem aqui do lado. Eu vou pegar o meu fio. Vou passar por dentro da pérola. E eu vou puxar para que esse nozinho entre e se esconda dentro dela. Então, preste atenção aqui no nozinho bem aqui do lado. Eu vou puxar, ó. E ele entrou e se escondeu dentro da pérola. Tá vendo? Agora, para finalizar. Eu gosto de pegar o meu fio e passar por dentro dessa pérola lateral. E por dentro da pérola de baixo. Que é para deixar bem firme esse nozinho e ele não soltar. O meu fio aqui do outro lado, eu faço o mesmo processo. Pérola lateral e fio e pérola aqui embaixo. Agora, eu puxo para apertar bem. E eu corto o excesso do meu nalho. Tanto de um lado, quanto do outro. E a nossa trama vai ficando assim. Para continuar com a minha trama, já cortei um pedaço de nalho. E eu vou utilizar essas duas pérolas aqui do lado, ó. Essas que estão fazendo uma quininha. Bem juntinha uma com a outra. Vou pegar o meu fio. Vou passar nessa pérola aqui de baixo. Da direita para a esquerda. E vou passar a mesma pontinha de baixo para cima nessa pérola lateral. Vou puxar. E vou vir para a ponta dos meus fios. Aqui na ponta, veja que o processo vai voltar a se repetir. Aqui do meu lado esquerdo não tem material nenhum. Então, é nele que eu vou colocar uma pérola. Então, pérola no lado esquerdo. E eu vou pegar mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado. Para o outro. Junto as pontinhas para que a ponta do meu fio fique igual. E eu puxo até no final. Aqui no final, ó. Formou mais uma florzinha. O meu fio que está aqui embaixo. Passa por dentro da pérola lateral. Vai ficar assim. Agora, eu preciso mudar a direção do meu nalho. Preciso que ele venha aqui para cima. Eu já tenho duas pérolas. E eu preciso de quatro para formar a florzinha. Então, no meu fio da direita, que é o lado, ó. Que não tem nada, tá vendo? Eu vou colocar uma pérola no fio da direita. E eu vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, a minha trama vira. E, ó. Tá aqui em cima o meu nalho. Então, no meu fio da direita, já que eu quero virar para a esquerda, eu vou colocar duas pérolas. Mas, dá por que duas pérolas? Porque precisamos de quatro pérolas para cada florzinha. E aqui, nós temos três. Uma que já está presa. E duas que eu coloquei no fio da direita. Agora, a próxima, eu vou cruzar a quarta pérola. Puxo. E aqui, ó. Se forma mais uma florzinha. Nessa hora, eu gosto de virar a minha trama. Para o meu lado direito ficar aqui do lado da trama que eu já fiz. E aqui, eu vou continuar repetindo o processo. Passo o meu fio aqui nessa primeira pérola lateral. Puxo. Coloco aqui no meu fio da esquerda, que é o fio que não tem nada. Eu coloco uma pérola. E utilizo mais uma para cruzar. Vou puxar. E vai ficar assim. O processo é esse. É todo feito em repetições. O meu fio da direita passa na pérola lateral aqui. E eu preencho o meu fio da esquerda com uma pérola. E cruzo mais uma. Lembrando que essa pérola vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil.